A foi em cima o pedido que o governo, quando a extensão, Estado Emergência, Badala Sanolú Resinhat e a semana Cotuc e a quarta semana, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, realiza reunião, Conselho-Estado, no Conselho Superior, Defesa na Segurança, rodirão a opinião do membro siraniano, molo carruca pedido, né, o órgão legislativo, onde discute e não aprova. Assessor político Palácio Presidencial, Grigório Souza, explica, com a medida de implementação, extensão, Estado Emergência refere, competência, governo, tamba e encontro, né, lá discute com a medida de sair da Macatu Aplica. Há-me a caixa, há-me para o em Cucabá, o Parlamento Nacional, e provavelmente sexta-feira será discute. Semana Cotuc e o Presidente, sim, o pedido-se governo para a torre nova, Estado Emergência, ou em reunião, rua, Conselho Superior, Defesa e Segurança, ou Conselho do Estado, por unanimidade, será decidido para a torre nova, Estado Emergência. Agora, medidas, Babe, implementa, né, sem governo, mas que decidem. Governo ator pedido extensão, né, para o Presidente da República, tamba haré, para o número positivo do Covid-19, e a Timor-Leste, cada lorão continua a aumentar. Daudão, né, Timor-Leste, resista, ou, na caso, o óbito do Covid-19, a moto, que se anulou, ressentou-lo, o número, né, Timor-Oã, se anulou, ressentou-lo, no cidadão chinês, Ida. Gasparina de Souza, de Yemen.